Olá, amigos do Tubi, bom assim pra vocês mais um gameplay de atualização nova do Subway Surfers. Desta vez o game foi pra Chicago, já no comecinho de 2018, e olha só, já começamos o ano super bem com uma novidade pra nós brasileiros, que é o jogo em português, galera! Finalmente agora todos vão poder entender aí as missões do Subway Surfers, pra que servem os itens. Isso é muito bom! Cara, fiquei muito empolgado já com essa primeira novidade do ano, que sim, é uma novidade muito importante, só que claro, pra nós brasileiros e também pro pessoal de Portugal, né? Bom, temos aqui o personagem, ó, o personagem é estiloso, eu gostei do estilo dele aí, dessa jaquetona, tô querendo uma dessa já pra mim, hein? Olha só, boas-vindas a Chicago! A turnê continua nos Estados Unidos, deslize sobre trens no metrô de Chicago, junte-se a turma... não, junte-se a um surfista irado, adicione AZ à sua turma, ou EZ, se você preferir falar, né? Ganhe prêmios maneiros toda semana, procure luvas escondidas nos trilhos. Vamos ver então! Vamos ver como é que tá aqui, olha só, toque pra jogar, já tá aparecendo ali, caraca, velho, que legal! Pera aí, o ícone de evento mudou? Caraca, mudou um pouco, hein? Deram uma reformulada aqui no ícone do evento, ali, até onde mostra o tempo restante. Ó, moleque, legal demais! Temos ali Obter, onde a gente assiste a chave de... pra ganhar as chaves diárias, né? Desafio Diário, olha só aqui, Super Caixa Misteriosa. É o nome que... ah, mas eu prefiro Super Mister Box, eu me acostumei há tantos anos chamar assim, mas tudo bem, mas é legal pra caramba eles colocarem assim. Tropecem seis barreiras em uma corrida, olha só, cara, que legal! A gente tem então as missões em português. Galera, vocês gostaram dessa novidade? Vocês acharam importante? Vocês ficaram felizes? Cara, eu acho demais! Como eu já falei pra vocês, eu entendo inglês de boa, mas muita, muita gente que joga Subway Surfers é criança bem novinha. Não que o público do jogo seja só infantil, tem muita gente adulta que assiste o canal, que joga, eu sou um desses, né, eu jogo bastante o game, mas ele tem um público muito infantil, então a galerinha não sabe inglês, é muito complicado pra eles entenderem as missões. Isso aqui vai ajudar demais, cara, muito bom mesmo! Parabéns pra Aquilo e Cibu Games em ter colocado o jogo em português. Olha só, outra coisa muito legal! Agora a gente tem ali em cima o mostrador do tempo restante da caçada semanal. Será que ele fica ali mesmo depois de eu completar ela? Ou será que daí não? Ou ele pula, muda alguma coisa? Interessante, interessante! E fiquem ligadões que eu vou trazer pra vocês aí vídeo das caçadas semanais nas próximas semanas, hein? E vai durar três semaninhas, três semaninhas aqui essa atualização. Isso aí me deixou um pouco chateado, eu queria que durasse mais. E caraca, a arte que tá no metrô ali é muito linda! Olha só, a gente tem um trompete, tem ali um negócio de som, tem um cachorro quente, uma pizza, cara, uma bola de basquete, de futebol americano. Nossa, tá muito irado, velho, esse menu aqui. Vamos dar uma olhada no Top Run. Agora eu quero explorar pra ver se tá tudo traduzidinho mesmo, e tá mesmo, cara. São pouquíssimas coisas que não estão, né? Olha, eles mudaram o íconezinho de cutucar os amigos, olha! Então mudaram vários detalhezinhos, galera. O jogo passou por uma reformulação de ícones, essas coisas. Cara, parabéns, deixaram já pro começo do ano, né? Essas coisas, ficou legal, ficou interessante. Vamos ver aqui, ó, prancha voadora, o hoverboard. Caixa misteriosa, ver prêmios. Olha só, a bolada! O Mega Jack Forte agora se chama bolada, cara. Galera, inclusive, na moral, vou fazer uma enquete depois, aqui, talvez, no canal. Vocês preferem que eu continue chamando as coisas, colocando nos títulos em inglês, ou agora eu coloco em português o título pras coisas? Por exemplo, quando eu for tentar ganhar o Mega Jackpot, eu devo tentar, eu devo colocar no título que eu tô tentando um Mega Jackpot ou uma bolada? Aí eu não sei, né? Olha lá, as chaves, tudo bem, a gente já falava as chaves. O resto também, tudo bem. Vantagem? Caramba, o Head Start se chama vantagem, olha isso! Head Start se chama vantagem, score booster, reforço de pontuação, mochila, foguete. Caraca, não precisava ter traduzido isso aqui. Super Tênis, bacana. Iman de moeda, bacana. E multiplicador 2x, legal. Aqui pra ganhar moedas, vídeo diário, você tá pra ganhar chaves, ok. A loja temos aqui também, ó, agora traduzido os nomes ali dos pacotes que você pode adquirir. E vamos ver o personagem. Caraca, não tá com aquele curizinho pra gente ver o personagem novo, né? Como já tinha nas últimas vezes que teve atualização nova, que tinha um ícone especial pra ele. Bom, ah, uma coisa que eu tava preocupado é se iam traduzir nome de prancha. Eu não queria que traduzissem, eu queria que continuasse em inglês. E continua. Superhero, Scoot, Great White, Cherry, Pumpkin, legal. Continuou com o nome em inglês, eu fiquei feliz. Ah, agora aqui também, né? Os awards, que são os prêmios, ficam mais fáceis pra galera entender. Interessante. Então agora mudou aqui várias coisas. Vai ficar bem mais fácil, né galera, pra vocês entenderem e saber fazer as coisas, né? Vamos lá agora. Cara, só não gostei de uma coisa do personagem. Olha a orelhinha do Bjarke. Olha a orelhinha do King. Vamos lá olhar a orelhinha do King. O formato do rosto também. Cara, eles meio que usam o mesmo molde pra fazer todo o personagem que é gordinho. E eles fizeram isso com esse novo também, quer ver? Vamos dar uma olhada nele? Mas tirando isso, o visual dele tá maneirão, mas parece que o molde, sabe? Pra fazer as linhas do personagem são os mesmos. Vocês não acham isso? Mas ok, vamos lá. Vamos comprar o AZ, ele tem uma roupa secundária. Caraca, que legal, velho. Sabe o que? Cara, essa roupa secundária dele me lembrou duas coisas. Uma, me lembrou o Cyborg, lá do A Liga da Justiça, né? E me lembrou também o personagem de Gears of War, o Cole. Cole Train, pra quem conhece aí, Gears of War sabe do que eu tô falando. Cara, o Cole era jogador também de futebol americano. Muito bacana. Vamos comprar a roupinha primária aqui do AZ. Mais tarde, se vocês quiserem, eu trago um vídeo aqui com a roupinha secundária, fechado? Agora vamos comprar aqui. Eu tô jogando no Android, tá, galera? Porque essa atualização, ela saiu primeiro no Android, pelo menos pra mim. No iPhone ela não saiu, eu já queria gravar logo pra vocês. Vamos olhar a prancha da atualização. Que, peraí, é aquela prancha de hot dog? Se for, cara, que da hora. Já, já amei, já. Caraca, é sim. Pra ficar perfeito só faltou um poder, mas já... Olha, tá muito legal. A prancha de hot dog aqui pra atualização de Chicago. Cara, 2018 começou excelente no Subway Surfers. E vamos lá pro gameplay. Vamos ver como é que tá o cenário, né? E, galera, sabe Chicago? Eu conheço muito bem os detalhes da cidade por base num jogo, que é o Watch Dogs 1. Eu, alguns meses atrás... Na verdade, foi um dos primeiros jogos que eu comecei a jogar no Xbox One, né? Foi o Watch Dogs 1, que logo que eu comprei o Xbox One, assinei a Xbox Live Gold. E aí a gente ganha quatro jogos por mês, né? Pra quem tem assinatura Gold no Xbox. E a gente ganhou o Watch Dogs lá nos primeiros meses que eu comecei a jogar. E aí ele se passa em Chicago. Então, eu vou até achar familiar, provavelmente, a cidade aqui por causa do Watch Dogs. Inclusive, eu já fiz vídeo aqui no canal do Watch Dogs no Xbox One. Se você não viu, dá uma olhada que eu vou deixar uma anotação aí na tela pra vocês. E, caraca, quanto pássaro passando. Parece até pomba, sabe? Legal, interessante. Coisinha sem movimento já, né? E eu separei algumas curiosidades sobre Chicago também, que eu pesquisei aqui pra comentar com vocês. E que bacana que a gente adivinhou onde ia ser, né? A gente conseguiu adivinhar. Ó, passei bem pela parte onde tava naquela imagem que eu usei no vídeo de dicas lá pra gente tentar adivinhar o jogo. Ah, galera, tem uma coisa que é interessante falar pra vocês. Vocês querem que eu traga com frequência a Subway Surfers nessa atualização? Querem que eu volte a postar vídeo do jogo praticamente todo dia? Todo dia não vai rolar porque agora eu tô postando um vídeo por dia. Mas trazer praticamente todo dia, tipo uns cinco vídeos por semana, vocês querem? Se vocês quiserem, vamos fazer uma meta. Esse vídeo aqui tem que bater os mil likes. Tem que bater os mil likes dentro de 24 horas. Ou seja, até amanhã meio-dia mais ou menos, até sexta-feira meio-dia. Aí eu trago pra vocês Subway Surfers meio que todo dia novamente. Vocês querem? Porque eu tô empolgado, cara. Eu tô empolgado agora que eu tô lançando de Chicago. O cenário tá bonitão, já tô vendo vários detalhes legais aqui do lado. Como vocês podem também notar aí conforme vocês estão assistindo. Mas, então, tá combinado, hein, galera? Se a gente pegar mil likes em 24 horas, eu trago Subway Surfers meio que diariamente. Olha que legal, passei meio que dentro de um museu ali. Muito da hora, cara. Chicago é uma cidade muito bonita, mas é uma cidade de selva de concreto, como chamam, né? Que é uma cidade bem cidade mesmo, sabe? Bem perímetro urbano mesmo. Você vê lá que é mais prédios e tal, mas é muito bonito as construções que tem lá. Bom, sobre Chicago, galera. É a terceira cidade mais populosa dos Estados Unidos. Olha só. É a terceira aí com 2,7 milhões de habitantes no último censo que eles fizeram, hein? Na última pesquisa. E também, ela é a terceira cidade mais visitada dos Estados Unidos, com 40 milhões de turistas por ano. Ela só fica atrás de Nova York e Las Vegas. Olha só. Então, Chicago recebe muitos visitantes. Eu não esperava isso, viu? Eu não esperava nenhuma dessas duas informações, dessas curiosidades. Eu não sabia. Eu não fazia a menor ideia. Bem interessante, né? Outra coisa interessante sobre lá é que o clima é extremo, o clima lá. Porque você, no inverno, é muito frio. Eles chegam a ter temperaturas de menos 20 graus Celsius. E já no verão, eles têm mais 30 de graus Celsius. Claro, no Brasil fica mais quente que isso. Mas só pra vocês verem como lá é muito frio e é quente também no verão. Olha só, né? Então, que curioso. É um lugar aí que você experimenta bastante do calor e bastante do frio. Enquanto eu tô jogando aqui, também falando essas curiosidades, reparem aí nos detalhes do lado. Cara, muito legal. Muito legal. Muito bacana. Só não tô vendo tanta coisa em movimento que eu queria ver aqui agora. Bom, pelo menos talvez é que eu não tenha notado, né? Ou, sei lá, alguma coisa só tenha lá no iOS ou na versão que é 100% HD. Não sei. Mas o que tá tendo aqui na tela tá me chamando a atenção e tô achando lindo demais, tá? Maneiraço. Outra coisa muito importante, não esqueça de me acompanhar nas redes sociais. Galera, eu converso muito com vocês no Twitter, Facebook e Instagram. Então, não perca tempo e me siga lá. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? É super importante mesmo você me acompanhar nas redes sociais. Inclusive, eu faço lives no Instagram com frequência pra conversar com a galera. Vamos dar uma sobrevoada aqui no mapa. Ver como é que fica por cima. Olha a roda gigante ali, que bonito. Olha umas quadras de basquete. Essa parte do museu também é muito linda. Tem esse tapete vermelho aqui em cima. Olha que legal essa parte aqui em cima que a gente também tem esse parquinho ali, né? Essa parte verde, né? Já que a gente tem tanta construção aqui em Chicago, é legal ver essa parte, essa área um pouco mais verde aqui. E, galera, se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam, como eu falei, deixa o seu joinha pra eu trazer Subway Surfers com frequência. E também compartilha. Assim vocês ajudam ainda mais o vídeo, sabia? Então não esqueça de compartilhar esse vídeo no seu Face, no seu Twitter. Ou melhor ainda, manda lá no WhatsApp de algum amigo ou amiga que você sabe que joga Subway Surfers ou gosta de jogar no celular. Sério, compartilha. Manda o vídeo lá pra seu amiguinho ou sua amiguinha, que é muito importante. Você vai estar ajudando demais aqui o canal, tá? Porque assim você vai trazer mais gente, vai pegar mais gostei e tal, vai pegar mais público. E daí eu vou ter um retorno maior aí de feedback de vocês, né? Eu vou saber que a galera tá curtindo mais, porque vai ter mais gente assistindo, mais gente deixando gostei. E aí eu vou saber, opa, a galera tá querendo assistir mais disso. E vocês viram um detalhe interessante embaixo da prancha, galera? A prancha, ela tem duas coisinhas redondas, branco. Olha só, ela tem duas coisinhas brancas embaixo ali. Cara, isso aqui parece muito que era pra ser de um poder, sabe? Tipo, parece pra ser um poder de pulo, como já tem algumas outras pranchas. Se tivesse, inclusive, seria muito bom. Eu recomendaria ainda mais ela, mas como ela só tem o visual legal, então fica aquela questão. Pode até me perguntar, Marcelo, vale a pena comprar esse personagem da prancha? Galera, só se vocês curtirem o visual, porque ele não muda nada no gameplay, tá? Então você tem que curtir o visual, se você curtiu, aí claro que vale a pena. Se você não curtiu, aí nem compra, porque não precisa adicionar na nossa coleção. Eu gostei demais dos dois, principalmente da prancha. Mas o personagem também gostei demais, e como eu falei, esse casaco dele aí tá incrível. Eu quero esse casacão. Mas, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês te curtiram esse vídeo. Eu curti demais, começamos 2018 muito bem aqui com essa atualização. Um grande abração a todos, e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!